Com o lançamento, a música subiu todas as posições na Billboard em alta velocidade. Só que quando chegou no terceiro lugar, Michael Jackson lançou o single You Are Not Alone. Aí não tem como. Aí a gente tá falando. Aí como é que bate de frente com o trem, né? Aí não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. O cara é apelou. O cara é apelou. Decifrando Gangsta Paradise. A história por trás do hit de Cúlio e LV. Vambora. Estão preparados, senhoras e senhores? Eu estou. Cúlio nos deixou em 2022, mas antes de partir, ele mudou a história do hip-hop com uma música emblemática que revela um gravíssimo problema que estamos vivendo ainda hoje. Hoje vamos decifrar a história por trás de Gangsta Paradise, de Cúlio, aqui no canal Decifra Hits. Sim, Gangsta Paradise. Vale lembrar, tá? Aproveitar que tá no começo, tem muita gente que não conhece o meu canal, acha que é só 2K, não é mais, o meu canal mudou, tá em outro ritmo agora. E essa semana, ontem, né? Ontem ou ontem, né? Eu postei essa pedrada aqui, ó, do mesmo canal Decifra Hits, entendendo melhor a música de Ice Cube. Então, exclamação YouTube, exclamação canal. Caso você queira ir lá ver depois, mesmo pique, a gente contou também a história dessa música. Puxei outras referências relacionadas a basquete, a minha vida também, a meu pai. Então fica aí, dá uma olhada lá no canal, beleza? Pra você ver. É uma daquelas canções que merecem ser chamadas de hino ou de clássico. Mas poucos sabem que ela quase não deu certo. E que, na verdade, ela é um sample de uma outra canção bem mais antiga. Tudo começou em 1995, numa casa em Los Angeles, onde dois colegas de quarto, um produtor musical e um DJ, estavam competindo pra ver quem conseguiria encontrar o melhor sample entre suas impressões de discos. Até que um dia, Paul Stewart, o DJ, admitiu que seu colega de quarto, o produtor Doug Rashid, havia o vencido nesse desafio. Rashid pegou o vinil de um álbum do Steve Wonder de 1976 e tomou uma faixa chamada Past Time Paradise, a qual eles rapidamente perceberam que daria o sample perfeito de hip-hop. Rashid pegou o sample e começou a trabalhar na batida, mas ainda faltava encontrar alguém pra cantar nessa música. O produtor tinha alguns clientes que poderiam executar essa missão, mas sabendo o ouro que ele tinha na mão, ele queria alguém que realmente tivesse o dom da voz. Foi aí que ele lembrou de um dos seus clientes mais talentosos, o cantor Larry Sanders, mais conhecido como L.V. Na mesma hora em que ouviu a batida, L.V. sabia que estava diante de uma relíquia. E em poucos minutos, ele gravou com maestria o icônico refrão da música, alterando apenas a expressão Past Time Paradise da música de Steve Wonder pra Gangsta's Paradise. Pouca gente sabe, mas o talento de L.V. é tão absurdo que um dos elementos mais elogiados da música, o coral, não é realmente um coral. O que ouvimos é apenas a voz de L.V. regravada em diversas extensões vocais, do soprano ao tenor. Quando L.V. terminou seus vocais, ele e Doug perceberam que a canção precisava de um rapper pra ficar completa. E como L.V. já fazia parte de um grupo de rap chamado South Central Cartel, ele lembrou de um amigo do grupo, o Prodigy. Infelizmente ou não, Prodigy não aceitou fazer o rap nessa canção. Porém, foi nesse momento que Cúlio apareceu na casa. Na época, ele já tinha uma certa fama por alguns hits como Fantastic Voyage de 1994. Mas nada comparado ao que viria logo em seguida. O mais irônico é que Cúlio nem sequer gostava das batidas do produtor Doug Rashid. Ele só apareceu na casa pra pegar um cheque com o seu empresário, que era o próprio DJ Paul Stewart. Cúlio entrou na casa, pegou o cheque e foi em direção ao seu carro pra ir embora. Mas algo era pra acontecer naquele dia, pois antes de entrar no carro, ele viu um Chevrolet Biscayne 75 parado na casa ao lado, que chamou sua atenção. Quando ele foi perguntar pro vizinho se ele tava vendendo o veículo, os dois começaram a trocar ideia sobre o carro por tanto tempo que Cúlio ficou apertado pra ir ao banheiro. E foi justamente por isso que ele retornou à casa. Só que dessa vez, antes de sair, ele passou pela porta do quarto onde ficava o estúdio de gravação e ouviu tocando a batida que mudaria sua vida pra sempre. Assim como todos naquela casa, Cúlio sabia a relíquia que tinha em mãos. A sinergia de como as coisas aconteceram foi tanta, que é como se o universo estivesse conspirando pra que tudo aquilo acontecesse daquela forma. O próprio Cúlio já disse em diversas entrevistas que nunca havia escrito uma letra com tanta rapidez. Sinistro, né? Pior que isso também aconteceu na criação de Stairway to Heaven, que já tem vídeo aqui no canal. Cúlio já contou que as primeiras linhas de Gangsta's Paradise surgiram imediatamente como um freestyle na sua cabeça. Ao caminhar pelo vale da sombra da morte, olho pra minha vida e percebo que não sobrou nada. Aqui, Cúlio parafraseia o Salmo 23 pra se expressar como um jovem do gueto que, ao se deparar com a própria morte, olha pra trás e percebe que levou uma vida vazia de significado. E ao contrário do personagem bíblico, que não temia pois tinha a proteção divina, o jovem Gangsta se sente abandonado e entregue a própria sorte no seu último suspiro. Pois é, não é só o ritmo, a harmonia e a batida extraordinária dessa música que fazem com que ela esteja em todas as listas de canções de rap mais importantes da história. Um dos aspectos mais fantásticos dessa música é a sua letra. Ela retrata com precisão a mentalidade, dificuldades e dilemas dos jovens da periferia, muitas vezes imersos numa realidade que pura o status de Gangsta como uma forma de sobrevivência, vivendo numa sociedade que estimula a busca eterna por conquistas materiais impossíveis. Olha a situação que me colocaram, não posso viver uma vida normal, fui criado pelo Estado, então eu tenho que fechar com a galera da quebrada, ver TV demais me deixou perseguindo sonhos, canta o rapper. Elvie conta que quando viu a letra que Cullio escreveu, ficou surpreso pois era exatamente sobre a mesma coisa que ele cantou no refrão. Como a vida de tantos adolescentes é desperdiçada por viverem no paraíso dos bandidos, matando uns aos outros enquanto o sistema apenas observa do lado de fora. Me diga, por que somos tão cegos pra perceber que os únicos que machucamos somos eu e você? Canta Elvie. Mas apesar que... Calha tá pegando fogo enquanto ele escrevia. ...mega hit na mão, colocar essa música no mundo não foi nada fácil. Depois que eles gravaram a fita demo, Cullio pulou no seu carro e ligou pra sua gravadora, a Tommy Boy Records, na esperança de eles investirem no lançamento do single. Infelizmente, a gravadora não botou tanta fé na canção. Foi aí que o empresário de Cullio, Paul Stewart, teve a ideia de enviar a fita pra algumas produtoras de filmes. Naquela época, o hip-hop tava começando a ganhar mais espaço no cinema, então eles não podiam perder essa chance. Pra sorte deles, dois produtores aceitaram a proposta. Os do filme Bad Boys e os do filme... Já falei, eu falei ontem no grupo, se você não acompanha o nosso grupo, você que tá no YouTube, radical, não corta. Você que tá no YouTube, tá aqui na descrição, no comentário fixado, ou vem no meu chat, exclamação zap, entra no grupo do zap que a gente já discutiu isso aí. A franquia Bad Boys será a próxima que nós assistiremos aqui nas nossas lives, porque tem muito significado. O último vídeo que saiu agora do cinema está muito bom, diga-se de passagem. Ainda não vi, mas muita gente tá elogiando. Botaremos mais fora. Agora, sabendo então, melhor ainda. Mentes Perigosas. Ambos seriam lançados naquele mesmo ano, 95. Então eles tinham que tomar uma decisão rapidamente. Paul Stewart, então, escolheu o filme Mentes Perigosas, já que além de eles terem oferecido um cachê maior, ele acreditava que a temática do filme combinava mais com a da música, o que aumentaria as chances disso tudo dar certo. Apenas cinco dias depois da gravação da música, a Disney, que era a dona do estúdio responsável pela gravação do filme, entrou em contato com a equipe de Cúlio, agendando uma reunião para o dia seguinte. Na reunião, a Disney foi bem sincera. Eles não poderiam usar a música para promover o filme, pois Cúlio não tinha a autorização de Steve Wonder para usar o sample de Past Time Paradise. Além disso, eles já haviam rodado alguns testes de audiência com o filme, e infelizmente, a aceitação do público ainda estava muito baixa, em torno de 45%. Com medo do filme flopar, a Disney retirou o filme dos testes de audiência e postergaram o lançamento até encontrarem uma solução. Nesse meio tempo, Cúlio, Elvi e o produtor aproveitaram para retornar para o estúdio e aperfeiçoar a canção, que ainda estava na sua versão demo. Dessa vez, eles regravaram a canção em quatro estúdios diferentes. O produtor melhorou as batidas e adicionou todos os instrumentos. E então, Kevin Davis, o engenheiro de áudio, fez a mágica dele. Acho que ele levou uns 15 minutos e depois disse, Cara, escuta isso. E a gente disse, é isso, tá pronta. Disse o produtor Doug Rashid em entrevista para Rolling Stone. O problema era, eles ainda precisavam da autorização de Steve Wonder para usar a música. Por sorte, a esposa de Cúlio conhecia o irmão de Steve, conseguiu o contato dele e eles conseguiram marcar uma reunião. Só que quando Steve ouviu a música, ele negou logo de cara. Steve não queria sua canção, sampleada num gangsta rap com palavrões. Segundo Cúlio, ele tinha usado palavrões apenas quatro vezes na música, mas aceitou retirá-los da faixa e finalmente Steve Wonder deu sua permissão. Logo em seguida, a Disney voltou a fazer os testes de audiência com o filme, só que dessa vez usando a canção Gangsta's Paradise no trailer promocional. O resultado foi um sucesso. A aceitação passou de 45% para 75% e as pessoas instantaneamente passaram a querer assistir o filme. Foi aí que a Disney entrou com tudo na campanha de divulgação. Eles perceberam que a música seria a chave para o sucesso do filme, então resolveram bancar um videoclipe para a música que usava cenas e atores do longa-metragem. Eles chamaram ninguém menos do que Antoine Fuqua para dirigir o clipe. Se você não sabe, ele é o cara que dirigiu o melhor filme de todos os tempos, Training Day, tá? Ele é o meu top 1, eu já falei, assistiremos na live aqui qualquer dia desse, o filme que deu o Oscar de melhor ator para Denzel Washington, o melhor ator de todos os tempos. Não, eu exagerei um pouco, mas o filme é o melhor filme de todos os tempos. Clássico dia de treinamento de 2001. A Disney deu total liberdade criativa para Fuqua fazer o clipe, o que inicialmente não agradou muito o Cúlio. Eu queria ter colocado uns carros Lowrider e umas paradas mais do gueto no clipe, mas ele teve uma visão melhor do que a minha, graças a Deus, disse o rapper. A ideia de Fuqua foi de colocar LV e Cúlio contracenando no clipe com a atriz Michelle Pfeiffer, que já era gigante em Hollywood no que era a época. No filme, ela interpreta uma ex-oficial da Marinha, que foi designada ao cargo de professora numa escola pública problemática, localizada numa periferia com alta taxa de criminalidade. Caralho, pente, esse meu filmão. Ele não era muito fã daquele estilo de filme. Eu odeio esses filmes que, sabe, A Grande Esperança Branca chega na quebrada e salva as criancinhas. É foda, mas como é que é o final? E o rapper pro Yahoo Music em 2020. Mas apesar disso, o fato do clipe ter sido colocado em alta rotatividade na MTV naquele ano não poderia ter dado mais certo. Com o lançamento, a música subiu todas as posições na Billboard em alta velocidade. Só que quando chegou no terceiro lugar, Michael Jackson lançou o single You Are Not Alone. E foi direto pra primeira posição. A galera de Cúlio já tinha aceitado. Afinal, quem é que vai competir com o rei do pôr? É, Michael Jackson, porra. Na surpresa deles, na semana seguinte, Gangsta's Paradise subiu pra primeiro lugar, desbancando o hit de Michael e permanecendo nessa posição por três semanas. Fala, tá bom, valeu. Que aquele momento incrível, já que ele passava por uma situação muito difícil. Seus pais estavam doentes e ele havia perdido dois de seus irmãos. Então, o sucesso da música realmente mudou a sua vida. Cúlio disse numa entrevista. Eu estava em turnê na Europa quando ela alcançou o primeiro lugar. Mas tem um detalhe. A gente estava em primeiro lugar no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Eu fiquei tipo, cara, essa galera nem fala inglês e eles estão tomando uma música assim. Aqui no Brasil também? E realmente me surpreendeu. De fato, Gangsta's Paradise não só obteve o feito incrível de alcançar o primeiro lugar em mais de 20 países, mas também garantiu a Cúlio um Grammy de melhor performance de rap, além do prêmio Billboard naquele ano. Olha lá, é quem tá ali, é quem tá ali. Com Stevie Wonder e LV. O sucesso da canção foi tamanho que até mesmo o comediante Weird Al fez uma paródia do hit, chamada Ames Paradise. Naquela época não tinha rede social. Então se Weird Al fizesse uma paródia sua, é porque você era popular. Disse Antoine Fuqua. Apesar disso, Cúlio não gostou da paródia e não queria dar permissão pro uso da música. Depois de alguns anos, eles se entenderam. Cúlio admitiu que se arrependeu de ter implicado com Weird Al e acabou ficando tudo bem. Sem falar um palavrão, Cúlio conseguiu trazer o Gangsta Rap a muito patamar na indústria musical, abrindo as portas pra que outros gigantes como Tupac e Notorious Big, até que considerados pesados demais, também pudessem ser aceitos no topo da indústria. Mas infelizmente, no dia 28 de setembro de 2022, Cúlio teve uma overdose de opioides e acabou falecendo aos 59 anos de idade. E apesar de ele ter nos deixado, sua música ainda vive e continua retratando perfeitamente os dilemas dos adolescentes da periferia, mesmo quase 30 anos depois. É como ele mesmo disse, eu não sou um gangsta rapper, sou apenas verdadeiro comigo mesmo. Uso essa linguagem pra atrair a atenção da garotada, falar o que eles querem ouvir. Assim, eu posso guiá-los pra uma visão mais profunda. Se você gosta do nosso conteúdo aqui no YouTube e quer nos ajudar a fazer mais vídeos como esse, é só clicar no botão Seja Membro. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir até o final e até a próxima. Caralho, que vídeo usaço, mano. Pô, eu nem acredito que eu demorei tanto pra ver esse vídeo, mano. Dito isso, vamos assistir de novo o edit do Aileen Iverson. Que vídeo usaço do caralho, cara. Caralho, que... Pô, tô emocionado. De verdade, mano. Prime, prime, com tudo, prime. Nossa. Eu não sabia que era possível, mas... Esse edit acabou de crescer pra mim. Tell me why. Caralho, essa parte é muito foda. Porra, em cima do Jordan nessa parte, eu nunca tinha parado pra reparar, mano. Nossa, mano. Ele pensou em tudo, mano. O maluco que criou, mano. Ele pensou em tudo, mano. Nossa. Tell me why. Essa parte é muito foda. Ó o Steve Nash. Vai tomando, Steve Nash. Caralho, que vontade de criar, mano. O Aileen Iverson Jr. O Aileen Iverson Jr. Tá vindo ainda, acho que é 25. Quem diz não? O maior driblador de todos os tempos. Nossa, olha o Jordan. Olha o Jordan ficando de xereca. Cara, que momento. Que momento que nós vivemos, mano. Que momento que nós vivemos, mano.